O rei jogou três crentes na fornalha Porém Deus que nunca falha Não deixou o fogo queimar E um profeta foi lançado numa cova E os leões que estavam nela Não puderam lhe tragar Prenderam um crente certa vez lá no Egito Foi levado ao presídio pra não mais sair de lá Deus viu José e mudou o seu estado Deixou de ser presidiário pra o Egito governar Crente tem dono, não adianta não Tocar naquele que com Deus tem comunhão Crente tem dono e aqui no mundo é luz Crente tem dono e este dono é Jesus O mar se abriu, Israel atravessou Faraó com seu exército Nas águas pereceu E certa vez duas ursas devoraram Os rapazes que zombavam do profeta Eliseu A Bíblia conta lá no livro de Esther Que Amã se levantou contra o crente Mardoqueu Fez uma forca, pois pensava em matá-lo Mas naquela mesma forca A mão foi quem morreu Crente tem dono, não adianta não Tocar naquele que com Deus tem comunhão Crente tem dono e aqui no mundo é luz Crente tem dono e este dono é Jesus Saulo de Tarso perseguia a igreja Sem saber que esta peleja não é nossa, é de Deus Indo a Damasco apareceu-lhe um clarão Derrubou o sal no chão Só assim se converteu O rei Herodes mandou matar Tiago Estevão apedrejado, tudo isso aconteceu Coitado Herodes, veja o resultado disso Morreu comido de bicho Porque não deu glória a Deus Crente tem dono, não adianta não Tocar naquele que com Deus tem comunhão Crente tem dono e aqui no mundo é luz Crente tem dono e este dono é Jesus Crente tem dono e este dono é Jesus Crente tem dono e este dono é Jesus